CRYBABYS Mas elas não existem Não é supor ser só uma festa? Uma festa com bruxas muito malvadas Que transformam bebês em hot E os comem Elas comem? Ei, estava só a brincar Volta aqui AirDreamy, estás pronta para o Halloween? Mas é claro que estou CRYBABYS CRYBABYS MAGIC Tears O mundo aqui é um inferno Não, para cima Não Vai, olha É um inferno AI, AI, AI BABBYS MAGIC Au Ups, desculpa A minha cabeça O que foi? É a primeira vez que vês um gato falante Eras tu, Stormy Pronto, vamos continuar com o treino Está bem, está bem Vamos lá Mas porquê que não voa? É vassoura, perdeu os poderes Sou a pior bruxa do mundo Pode ter sido porque fomos vistas por um bebê não mágico E o manual das bruxas diz que isso é totalmente proibido Eu sei Se calhar o feitiço deixa de funcionar E que tal fazeres um feitiço novo à vassoura? Não é difícil? É isso Mas qual deles? Este é para ficar gigante? Não Transformar em sapo? Não Oh, este Voar alto Tudo o que é preciso pode ser encontrado na floresta Lágrimas de formiga Sapato de centopeia Hum Ah, um cão O que foi, Spots? Uau Que disfarce de bruxa tão giro Hum Parece que não perco os poderes forçar ao pé de bebês não mágicos Pois, claro É um disfarce Sou a Agatha Sou só uma bebê normal Sou a Doty O que é que estás a fazer? Oh, só coisas de bebê normal Nada de mágico Ah, é uma receita E o que é? Um bolo Só me faltam alguns ingredientes Podes ajudar-me? Claro Que fixe Vamos lá Está tudo perfeitamente normal Au Hum Ha Ah O que é isto? Se é alguma piada, não tem graça É monstruosamente delicioso Ah Espera aí Esta vassoura não é a minha vassoura Au Ups, desculpa Ah Isto é, isto é De uma bruxa verdadeira Olhem Ela é mágica De uma bruxa Estava a voar E o gato falava As bruxas não existem Ai não? Já vão ver Hum Cucu Olha, aqui Uhum Ótimo Ah Oh oh Não, 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 não Ei, olhem Deve ser a bruxa Sim, sim Imagine Vá lá Vá lá Eu mostro-vos Ela quer meter a Dotty no caldeirão e comê-la Temos de ajudar Vá lá As bruxas não existem Vê com os teus olhos O caldeirão está tão quentinho que apetece tomar banho nele Não achas, Dotty? Afinal, as bruxas insistem Eu bem disse Temos de salvar a Dotty Se corrermos ao mesmo tempo, talvez ela se assuste Ah Não vamos comer a Dotty Ei, esperem Nós não comemos bebê Ah Ah Então, afinal, as bruxas não são máscadas? Oh Ah 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 Por favor, ajuda-nos A culpa é toda minha Sou a pior bruxa do mundo Bem, se calhar não és a pior Já falamos Ainda estás a aprender De certeza que o livro de feitiços tem a resposta Confio em ti Já sei Aqui está O feitiço de desfazer É isso Feitiço do tempo Pózinhos brilhantes Faz tudo voltar ao que era antes Consegui Sim Mas que dia Bem, afinal, a Connie tinha a mesma razão As bruxas existem E são boas Apesar de ainda estar a aprender Que tu liça Consegues mover objetos com o estalar dos dedos E lançar feitiços de desfazeres E voar numa vassoura Mas hoje, a maior magia de todas foi fazer amigas novas Obrigada por confiarem em mim Magic Tears Aqui vou eu Foi mesmo uma noite das bruxas Apesar de ainda estar a aprender Crybabies Crybabies Magic Tears Um mundo de amizade E aventuras mágicas Crybabies Storyland Martin e o Mistério das Botas Loucas Bom dia, Scarlet! Bom dia, Martin! Oh, uma meia! Isto deve ser seu, senhora! É verdade! Obrigada, Martin! Foi um prazer! Sou o melhor a ajudar os meus amigos! Não achas, Mouse? Não te preocupes, Bowie! Espera! Sim! Não tens de quê! Oh, não! A escada está a banar! Estou a ir! Obrigada, Martin! Foi um prazer! Eu sou o melhor xerife! Que dia maravilhoso, Mouse! Eu adoro ajudar os meus amigos, mas é tão cansativo! Agora vou comer! Tenho de ganhar forças! Sim, Mouse! Para ti também! Ah, adoro queijo! Anda, Mouse! Vamos dormir! Bom dia! A capa, o chapéu, a espada, a placa de xerife e as minhas... Ah? Onde é que estão as botas? Ah! As minhas botas! Não me apanham! Não me apanham! Mas vocês não me apanham! Ufa, estou cansada! Cheiro a queijo delicioso! Oh, este ador maravilhoso vem de Storyland! Bebês! Era uma vez um xerife que vivia na cidade Com umas botas que saltavam à vontade Olhem! Hã? O que é aquilo? Aquelas botas estão vivas Vou tirar uma fotografia para ver melhor Impossível, são muito rápidas Desculpa, mas não percebo Ele diz que isto é um desastre Sou o Martino Xerife e eu não sei o que deu às minhas botas Será algum feitiço? Se é um feitiço, não sei ver isso Mas eu não sei nada de feitiços E sem as botas não posso trabalhar Tente-me ajudar, vá lá É claro! Vá lá, vamos apanhá-las! Cuidado, elas podem vir de qualquer lado Ei! Ali estão elas, por ali! Apanhá-las! Hã? Uau! Não, não, não! Agora foram por caminhos diferentes Assim nós apanhámos Nada disso Fazemos duas equipas Vão ver Dotty, Connie, Lady e Jenna Vão atrás da direita As outras vêm comigo atrás da esquerda Vá lá! Boa! Ai! Não as deixas escapar Bebês, vem alguma coisa? Aqui não há nada Aqui também não Não tive sorte Apanhei a boca Ah! Ficámos encolados Estou com tanta, tanta fome Corre, Lady! Corre, Lady! Mas mais devagar Socorro! É o meu queijo Mas o que é que aconteceu? Tens aqui a resposta São tão fofos! São só dois ratinhos Mas como é que foram parar lá dentro? Foi por causa da minha comida favorita Deve ter caído queijo nas botas E os ratinhos foram atrás Não admira Esse queijo é mesmo delicioso Estou a ver Às vezes as coisas não são o que parecem E cada mistério tem uma explicação Juntas ajudaram-me a recuperar as minhas botas Boa! Obrigada, bebês Sem vocês não teria conseguido E assim na nossa história se descobriu a verdade Resolveram o mistério e ganharam uma amizade O que foi, Lady? Tu estás bem? Sabem do que tenho saudades? Daquilo que és incrível Ha 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 hain! 13.000 25.000 Crybabies Crybabies Magic tears Um mundo de amizade E aventuras mágicas BEACE Storyland Storyland Peter e os Pew� .... Lampes escondidos. Temos de preparar mais cry juice porque hoje estamos à espera de visitas. Muito bem, bebês. Excelente trabalho. Hum, é um dia perfeito para visitar a Bahia Tutti Frutti. Oh, que azar. Uma nuvem grande e cinzenta no ar. Esperem, parece a sombra de um bebê que quer brincar. Deixa-me em paz. Ei. Oh, foi fácil. Hum, é de Storyland o sinal. Acho que se passa qualquer coisa. Vamos trocar de roupa e vamos. Uau. Era uma vez um bebê que brincava à luz do luar e que só ia dormir depois do sol raiar. É um caminho novo. De quem será? Não, 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 não. Já disse que não. Quem é que será aquele bebê zangado? Só uma maneira de saber. Não quero ir agora para a rua. Se queres, vais tu. Ele está a falar com quem? Ele é o Peter e eu sou a sombra dele. A sombra dele? Agora estou cansado. Deixa-me dormir. Se não fosses a tantos sítios à noite, não passavas o dia inteiro a dormir. Eu não vou assim a tantos sítios. Só vou ao, ao, a melhores sítios em mim. Porque eu desapareço à noite. Claro. Se não há luz, então não há sombra. E se arranjarmos uma diversão interessante? Aposto que a briga acaba num instante. Eu gosto mais de voar. Também eu. Vá lá. Uma corrida. Mas só mais logo. Porque agora estou... Ah, cansado. Vêem? Vê-se bem que o Peter só sai porque não quer estar comigo. Não, não é isso. O que eu faço à noite? Não interessa, esquece. Só preciso de dormir. Ele não nos disse o que ele faz à noite. Temos de descobrir o que é então, para podermos evitar outra discussão. Chiu! Silêncio! Eles ouvem-nos! Cuidado! Pisaste no pé! Ah! Surpresas! Viva! Vai, Peter! Que giro! Adoro surpresas! Vieram ajudar-me? Ah, sim. Nós não estávamos a espiar-te. Chiu! Uau! Está a brilhar! É um pirilão por brincalhão, mas parece que está quase a chorar. Sim. Perdeu-se dos seus amigos todos. Procurámos todas as noites, mas há tantos sítios para procurar que é impossível. E cada noite que passa, senti-la menos. Nós ajudamos, mas não consigo perceber porque é que não pediste a nossa ajuda antes. Não sei. Pensei que era capaz de fazer isto sozinho. Agora já quase que não brilha. Oh, não! A luz está a desaparecer. Que falta tão gira! A música faz aumentar o brilho. Não podes tocar. Assim eles vão brilhar e podemos encontrá-los. E agora somos mais a procurar. Sim! Procura a luz, a luz brilhante. Procura bem, estão escondidos. Estão tão bonitos os pirilãs. E só querem brincar contigo. Pontos de luz que dançam no ar. Só bem deixem a redupiar. Ah, cintilão na escuridão. Boa e cantam e brincam na rua. A dar um danço para a luz da lua. Cintilão na escuridão. E juntos para os encontrar. Ah, não posso mais. Vamos encontrá-los. Tens de aguentar. Ah, ali! Depressa! Faz cócegas! O que é que eu estou a fazer aqui? Está escuro. Finalmente encontrámos-los. Era o que eu andava a fazer durante a noite. A procura deles para estarem todos juntos. E não me contaste porquê. Eu tinha te ajudado. Conheço Storyland muito melhor que tu. Achas mesmo Angard? Dá para ver que tens treinado. Força, espero que ganhas dois. Obrigado. Da próxima vez que eu precisar de ajuda, eu peço. E da próxima vez prometo ouvir o Peter. Se trabalharmos unidos, temos os problemas resolvidos. Obrigado, bebés. Storyland Make It Clear! E assim voltou a luz e surgiu a solução. E o Peter e a sua sombra puseram fim à discussão. Onde é que estavam? Estou um bocadinho atrasadas. Andam à sombra! Vai uma coisa! Deixa-me dormir mais um bocadinho. Agora sou eu que preciso de descansar. Cry Babies, Cry Babies Magic Tears Um mundo de amizade e aventuras mágicas Cry Babies Storyland Pinóquio, que nariz! Ai, é impossível adormecer com o som daquele grilo. Alguém devia falar com aquele grilo. Senhor grilo! Eu preciso do meu descanso. Sou um bebê em crescimento. Ah! Olá, Connie! O que se passa? Também não conseguem dormir? Aquele som cri-cri não sai da minha cabeça. O que é que se passa com aquele grilo? Jamais ninguém consegue ouvi-lo. Acho que o barulho vem dali. Passa-se alguma coisa em Storyland. Hum! Tenho tanto sono! Uau! Era uma vez um bebê que estava sempre a mentir. Como uma marioneta. Oh! Ah! Ei, olhem! Ali! Incrível! Vamos embora! Sim, é sempre a mesma coisa. Ei, não vão, bebês! Eu não sei da minha marioneta. Sim, sim, claro. Quando eu encontrar, faço um teatro. É uma promessa. Oh, não! O que está o nariz a fazer? Parece uma árvore a crescer. Já, pois. Acontece muitas vezes. Não é divertido? Olhem! Ele acabou de dizer que perdeu a marioneta. Mas está aqui. É verdade! Vamos ver. Como é que te chamas? Sou o Pinóquio. Pinóquio, tens a marioneta atrás de ti, amigo. Afinal, estava aqui. Nem tinha reparado nela. Sou tão distraído. Desculpem. Que estranho. Uma nariz dele está a crescer de novo. Então, agora que encontramos a marioneta, já podemos fazer o teatro? Sim, sim. Não, não posso. Porque... 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 Estou constipado. Sim, tenho uma grande constipação. Isto é muito suspeito. Parece que alguém está a mentir. Deixa-me ver-te a febre. Hum, tu não tens febre. O Pinóquio não está constipado. Mentiu-nos o grande descarado. Por que é que estás sempre a mentir? Mentir? Eu nunca minto. Ei! Cuidado! O teu nariz cresce sempre que mentes. Não, não, não. Não é verdade. Eu nunca disse uma mentira em toda a minha vida. Juro! Uau! Olhem o tamanho do nariz dele. Está assim tão grande? Não consigo ver, mas... É tão fixe. O que acham-se nós? Uau! Ah! Cuidado! Ah! É tão grande que tem coisas presas e amaranhadas. Ha-ha-ha! Pois! Parece um cabide. Ha-ha! É tão comprido que dá para fazer equilibrismo, não é? Ei! Sai do meu nariz! Mais respeito! Oh, não! Crick! Crick! Por favor, desculpa! Crick! Eu não queria! Oh! Acho que estou preso! Que problema, Nery Gudo! Crick! Tu estás bem? Ele diz que o meu nariz está para a entrada, que a luz não entra e está muito escuro. Oh, coitadinho! Tem medo! Por favor, tem de me ajudar a salvar o Crick! Hum! É claro! E um! E dois! E... Três! Crick! Oh! Nariz ao visto! Oh! Vêes o que acontece quando mentes? As mentiras só trazem problemas. E um nariz maior do que as cataratas de fantasy. Oh! 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 Para entrar num concurso de salto em altura e precisava de uma vara. É preciso ser maluco para tentar saltar com o nariz, mas... É que eu nunca ganhei um primeiro lugar e queria mesmo ser o melhor de alguma coisa. Mas de que serve mentir? Se podes ser o melhor com a tua marioneta e fazer os teus amigos felizes. Tens razão! Magoei os meus amigos com as minhas mentiras! E a vocês também! A verdade é que posso viver sem ganhar um concurso, mas não ser os meus amigos. Oh! O meu nariz! Olhem! Ele disse a verdade! Então agora já podes fazer o teatro! Sim! Estou desejoso para surpreender os amigos. Talvez conte aquela história do bebê do nariz que não parava de crescer. Obrigado, bebés! E foi assim que o nariz do Pinóquio voltou ao normal. Por acabar com as mentiras, ganhou o prémio de melhor amigo. Olhem! Adeus! Ei! Para de mentira, vai crescer-te o nariz como um Pinóquio. E aqui termina a nossa grande aventura. O mundo da amizade e aventuras mágicas. O mundo da amizade e aventuras mágicas. Vá lá, Ruthie! Hum, deixa-me ver. Não queres esquecer-me de nada? Há chapéus de chocolate? Sim, temos muitos! Então, um é para mim! Por este andar, achas que ainda sobra algum presente para nós? Acho que não vamos chegar a tempo. Tenham calma, bebés. Está a chegar o Natal. O presente da amizade é o ideal. Embora uma nova bola de cristal... O que se passa? Não sei. Vamos descobrir. Sim! É o livro! Do livro sopra o inverno gelado. Vamos a Storyland ver o que se terá passado. Era uma vez um bebê muito alegre que perdeu a alegria. O que é que se passa aqui? Está um bocadinho no voado. Um bocadinho? Está muito no voeiro. Não consigo ver nada. Mas, bebés, não precisam de ter medo. Não acontece nada. Então, vá lá. Mesmo com medo, nós temos de continuar. Não te preocupes. Ele já volta. Ah, ainda bem que aqui estão. Quem é este bebê? E o que se passa? Não o conheces? É o Klaus. É o primeiro ano em que devia ser ele a entregar os presentes a todos os bebés. É tudo por causa deste nevoeiro. Ele chegou há alguns dias e perdeu o ternó. Mas o pior foi esta manhã. O Ren, o seu fiel amigo, desapareceu. Ainda não percebo porquê que se foi embora. Nós vamos procurar o Ren para Sul. Pode ir com o Klaus e ajudá-lo a procurar para Norte? Para Norte? Ai, sim, claro. Sem problema. Tudo começou há uma semana. Uma grande tempestade atingiu Storyland e levou o meu ternó. Ah, sim. Nós conseguimos desviar-lhe com o Pig. Mas o vento era muito forte. Foi quando apareceu o nevoeiro. O Ren e eu estávamos à espera que ele passasse para recuperar os presentes. E tudo isso antes do Natal? Uhum. Passou o ano inteiro a ensaiar para mostrar a gargalhada do meu avô a todos os bebés. Mas sem o Ren, eu já não consigo rir. Oh, não. Onde é que dói? Queres que te cura alguma ferida? Não, Dottie. Acho que a dor dele está aqui. Cutie, não vês que o Klaus está triste? Lulu, o que é que estás a fazer? Anda cá. Este riso não me é estranho. Ho, ho, ho. Ho. É o Ren. O som que ele faz vem dali. Depressa. Ren, segura. Não tenhas medo. Nós salvamos-te. Estamos a ir. Os presentes. Estão todos a cair. Klaus, para. Tenho de os agarrar, senão os bebês não recebem nada no Natal. Não. Estou a cair. Não. Ren. Blue. Temos de salvar outro nó. Faz o tempo para hoje. Deixa continuar. Boa. Boa. Sim. Tornou. Ótimo. Espera. Este riso. Aquele tornou. És o Klaus. O neto do Pai Natal. Sim. E não se esqueçam do Ren. O meu leal amigo. Storyland Magic Tears. E os bebês aprenderam que, apesar do frio que fazia, o importante não eram as prendas, mas estarem juntos neste dia. Ah, não te preocupes, Ben. Vamos arranjar maneira de levar o Natal a todos os bebês do mundo. Sim, nós decidimos dar uma coisa nossa para que nenhum bebê no mundo fique sem prendas esta noite. Ah, todos os presentes para o Trenó! Feliz Natal, bebês! Feliz Natal! Vejam se ninguém se esquece de Storylands e de ler as nossas histórias. E através das histórias ficaram sempre unidos. E graças às memórias não serão esquecidos. Feliz Natal! Ho, ho, ho! Trenó! 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 Trenó!